O ritual marca o início do ano legislativo no começo de fevereiro. No plenário, um dos destaques da sessão é a leitura da mensagem presidencial, uma espécie de carta de intenções com as prioridades do governo para o ano. No Brasil, a Constituição não prevê que o presidente compareça pessoalmente. E, aliás, o regimento comum do Congresso Nacional supõe que quem comparecerá será um representante. Isso não quer dizer que ele não possa comparecer. Aliás, quando o presidente comparece, pode ele próprio subir à tribuna, fazer uma síntese de sua mensagem. Quando o presidente não comparece, quem comparece é o ministro-chefe da Casa Civil, que em seu nome não tem acesso à tribuna, ele apenas entrega essa mensagem e essa mensagem deve ser lida pelo primeiro secretário da mesa do Congresso. Esse evento tem um precedente mesmo monárquico, a chamada Fala do Trono. Em 1823, um ano depois da independência, Dom Pedro I compareceu ao Palácio Conde dos Arcos, que era a sede do Senado no Rio de Janeiro, e proferiu a primeira Fala do Trono. As falas do trono se repetiam duas vezes por ano, no início e no encerramento da sessão legislativa. Todas começavam da mesma forma. Augustos e digníssimos senhores representantes da nação. Tradicionalmente, quem discursava era o imperador, retratado na abertura da Assembleia Geral, que reunia Câmara e Senado. Entre a abdicação de Dom Pedro I e a maioridade de Dom Pedro II, a Fala do Trono foi tarefa dos regentes, como o padre Diogo Antônio Feijó. Quando Dom Pedro II se ausentava em viagem, era a princesa Isabel, na condição de regente do trono, quem discursava. E uma vez, em 1877, nem ela pôde comparecer. Em seu lugar, foi o ministro do Império, Antônio da Costa Pinto. Por isso, a revista ilustrada, o mais famoso jornal satírico da época, publicou uma charge do ministro vestido de princesa. As sete décadas de falas do trono foram reunidas e encadernadas poucos meses antes da queda do Império. Esse livro frágil, com brasão imperial na capa, está guardado no arquivo do Senado. Mas quem quiser pode acessar a cópia digitalizada. Existe uma proposta de emenda à Constituição do senador Eduardo Suplicy e outros senadores que foi aprovada pelo Senado e que se encontra sob exame da Câmara de Deputados. A proposta do senador Suplicy e outros senadores é incluir entre os deveres do presidente, lá no artigo 84, que todo ano ele comparecerá ao Congresso e pessoalmente informará o Estado do país e que anunciará a política que ele tem diante da situação que ele descreve. A PEC, que está na Câmara dos Deputados, retoma o modelo aplicado em muitos países. Nos Estados Unidos, a Constituição exige que o presidente vá ao Congresso periodicamente. Na Inglaterra, o discurso da Rainha Elizabeth na abertura do Parlamento é uma das grandes tradições britânicas. Aqui no Brasil, os ex-presidentes Sarney, Lula, e Dilma vieram ao Congresso trazer a mensagem.